A terceira Mostra Livre de Artes Visuais chegou para movimentar a Galeria do Instituto de Artes da Unicamp. Dança, teatro, música e apresentações de performances estão na programação do evento, que vai até o dia 8 de outubro e é aberto à comunidade em geral. Esta edição da Mostra traz ainda alguns diferenciais. Este ano a gente está com um projeto um pouco diferenciado, que a exposição está estendida até dia 9 de outubro, não vai ficar para além da semana do festival. E a gente vai ter um projeto educativo. A gente vai trazer crianças de fora da Unicamp, de escolas públicas para cá, para fazer uma visita monitorada, conversar sobre os trabalhos, fazer oficinas no final dessa visita deles. Para ter experiência na mente de como é fazer os trabalhos, não só ficar olhando eles, não só ter a contemplação, mas também a parte prática. Os alunos, que cuidaram de toda a organização, têm a oportunidade de enxergar aquilo que aprendem no curso de maneira diferente. A gente está aprendendo muita coisa, que a gente não costuma ter contato, que a gente está do outro lado de quando participa de uma amostra, de um salão, que é o artista mandando. Agora, ter a visão de como é organizado os trabalhos, de como a gente pensa a disposição deles no espaço, de como a gente vai conseguir fixar todos eles no espaço. São muitas coisas que são detalhes, mas são muito importantes, sabe? E que mudam muito a visão de como a gente pode também mandar os trabalhos. Então, é um aprendizado muito grande mesmo. Está sendo uma experiência muito gostosa. Principalmente de ver tudo montado, tudo pronto e dando certo. Para quem expõe, ter o trabalho reconhecido fora das salas de aula é um passo importante. Expor aqui no Gaia, que é uma galeria aqui em Campinas, que tem um valor grande, é bastante interessante. Principalmente, eu acho que é porque dá essa visibilidade ao trabalho que eu venho desenvolvendo. É uma forma de mostrar para as pessoas o trabalho que a gente realiza, tanto no Instituto como outros alunos e mesmo a comunidade externa da Unicamp, que está expondo aqui. É muito legal poder expor na amostra, porque é uma oportunidade para os alunos, que é muito importante, especialmente sair do Instituto e ficar na galeria da Unicamp, num lugar onde a gente de outros institutos vai poder visitar e ver o que a gente faz, ver a produção dos alunos, os visuais. Dona Marísia veio expor e acabou por representar a terceira idade. Está sendo ótimo. Eu pensei que tivesse outras pessoas da minha idade também. E é justamente isso que a amostra livre propõe. Essa é a ideia de uma amostra livre, a gente conseguir misturar o trabalho. tanto de pessoas que estão dentro da faculdade quanto que estão fora, de pessoas que estão trabalhando há muito tempo quanto que estão começando agora. Então, essa é a proposta mesmo, sabe? Ter essa riqueza de variedade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho